E aí Fox, 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 acorda, Togru tá te chamando lá na academia, por que? Sei não, bora, bora, fuzil tá apontado pra tu, viz, é sério, o que eu fiz? Não sei não, eu sei que ele tá te chamando, bora lá, ah mano, tô sem maquiagem, é sério, ele pediu pra você ir agora, eu acho que deve ser alguma coisa séria, né, que ele não ia te chamar uma hora dessa, vixi, galera são 1h20 da manhã e Togru tá te chamando, Togru chamou, Togru chamou Fox pra ir lá na academia agora, vamos ver o que que ele quer com ela, inclusive é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro Togru, se vocês gostaram já comenta aí embaixo, e agora eu vou ser mais uma das cameras man do Togru, câmera girl, vamos lá saber o que que ele quer contigo, né, aí Togru, tava dormindo e codorna, concorrência que chegou, hein, pai e codorna concorrência agora, hein exatamente, mais um pra somar mas ó, você chamou Fox aí, ela não queria levantar porque tava sem maquiagem, disse que não queria aparecer e pela cara dele o que foi? o que que eu fiz? amanhã quanto você quer pra você enrolar sem maquiagem? ixi como assim? esses cílios seus não tira? dá pra tirar? não, não vai tirar não tira, tem que mirar salvo, deixa eu falar pra galera, galera, comenta aí se eu fosse eu não sou gay, tá, calma se eu fosse gay, eu ia ser estilista das meninas mano, vocês tem uma beleza natural, muito foda vocês são exóticos você vê os comentários dos vídeos as meninas da mansão são as mais bonitas vocês estão aqui por aturismo, por o brilho que vocês tem e eu acredito muito quando vocês falam pra isso, unha cabelo vocês se igualam a outras pessoas vocês são diferentes opinião minha deixa a opinião de vocês mas é o seguinte amanhã galera, um quadro muito foda que a gente fez é tipo um pânico na TV mano, o pânico foi uma inspiração bombou tem gente que respira do pânico até hoje ex-pânico foi legal mesmo foi legal, eu assisti e não tem nada parecido hoje em dia a galera pandemia voltou quem tá gravando o rosto aí? Muka Muriçoca ô Muka, você não tá xaipado, pai você não tem umas belezas projetinho, pai projetinho, pai Muka me chamou pra um podcast na época em Costa Conóis, pai seria até legal você ver os vídeos dele e se interagir pra poder trazer esse público pro Conóis mas é o seguinte amanhã eu quero que você vá no centro da cidade amanhã o seu dia vai ser pica comprar apetrechos pra aprimorar nossos vídeos da noite no rolê então é você a frentista e o nosso câmara Daniel eu quero que você passa numa loja ali pra pegar um game pra mim e você deixe algumas coisas no ar vou deixar tudo pra frente e isso vai orientar você centro depois chegando eu já vou organizar umas três moé a mansão não mudou vamos trazer moé de fora nova era nova era pessoas de fora pra poder dar atenção as pessoas que estão aqui então duas vão estar fixa que é foco se frente a isso vamos dar atenção maior porque ao invés de dar atenção pra cinquenta e ficar cobrando cinquenta pessoas e ninguém fazer nada então vai explorar pro final do ano que você tem um milhão na conta e um milhão de seguidor essa é a meta tem potencial pra isso tem que pagar o preço tá pagando você vê como o rolê é maldito eu fiquei mal aquele dia porra 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 bebeu um shampoo sozinho bebão meu shake foi embora ele fica mal com as cachaças mas não fica com os pré-treino né custou me já o outro dia morgou meu dia cara fiquei morgado nossa eu também fiquei ressaca e tipo assim tem influenciador saindo de quinta a sexta sabe você viu o rolê é a mesma merda então compensa mais a gente ter esse quadro a gente suprir nossas necessidades de sair no quadro conhecer pessoas se conectar com pessoas você ainda beijou a mulher lá né beijou o Fox vou deixar passar minha gata ó menina que gata ela era gata esses rolê o Toguro não me chama né tô brincando e a galera fala que eu sou gay mano não posso beijar a mulher em rolê não porra hoje é dia sabe o tiktok é maldito Toguro eu tenho um tiktok tem quatro meninos fui na casa do amigo e encontrei o Toguro imagina fui na balada vi o Toguro beijando a mulher vi o Toguro pegando várias o Toguro e outra coisa que já é bom você pedir pra Fox fazer já que ela vai sair comigo amanhã ela já e sem maquiagem já pra ir acostumando entendeu tira esses cílios que você tem um olho top Jesus e vamos sem você tem cabelo não cabelo não é seu mesmo posso testar pode então apagada essa texada aí é meu cabelo ficou tímido ficou tímido todo mundo pensa que eu tenho cabelo não sei porquê olhei orei orei deixa eu respirar ai Toguro em nome de Jesus ó ô Toguro mas você chamou ela só pra falar sobre isso ou sobre shape também meter o shape projetinho o shape ela sabe já mano eu acho que a mesma coisa que eu falei pra pra atrentista no vídeo anterior eu falo pra tu os influenciadores hoje tão focando muito em tiktok comer besteira rodei o tempo todo então eu vou no rolê amanhã vitrine amanhã quer vinho hein vitrine vitrine amanhã você vai ver mano influenciador bebeiro chapando baforando pô legal nossa mas não vai fazer quebrando tudo não sei se eu vou conseguir pegar que baldinha amanhã não não sei vamos ver que o pai tá quebrado a gente não era pai é sua mulher pai você não entendeu não como é a história ele quer ir junto ele quer ir junto já se enquadrar aí no meio calma amanhã você vai que é pra pegar o ritmo já vou orar hoje pra não ter tentação ora ora bastante já começa a orar hoje porque você atenta diabo eu não atento não eu não atento ninguém eu sou quieta você atenta sim que você postou um vídeo rebolando só uma só uma eu gosto de falar só uma pode eu gosto de dançar não fala aponta eu tô tomando meu negócio olhando pras menilinhas eu olho pra ela ela tava me olhando com a cara de você tava olhando como é o olhar mostra o olhar mostra o olhar da maldade vem falar comigo cara de louca de bêbada e o trouxa quase foi ainda bem que eu rezei mas tudo certo pra amanhã né comprar ledzinho acho que merece um ledzinho ver o microfone tem que comprar por que você tá rindo porque eu tô pensando nisso ainda vai fazer o togurora amanhã também olha a mão dela porque o microfone um baita microfone tava gravando o celular porra é então aquele microfone era só de enfeite isso comprar um ledzinho comprar memória bateria inaceitável mas em porra eu não tenho bateria extra chegar correndo já comece trocada ficar pronta eu acho que o adriel vai treinar com nós no canal da mansão já é um vídeo completo e acompanha um vídeo zão pesado é um vídeo você vai entregar esse vídeo só quando ela chegar aqui fechou é um vídeo só fechou vamos juntar aí vamos acordar cedo Fox vamos acordar aí no ritmo que sete horas de amanhã tá pronta já entendeu não dez horas ô toguru dez horas madrugada já então fechou oito horas da manhã já posso te acordar pra gente já adiantar beleza fechou fechou galera eu vou te orientar o kit pra você ir lá na loja e no mesmo vídeo pegar um jogo de play 5 você vai invadir lá na rua aurora game station onde a gente pegou o play 5 o vídeo foda fechou então então tudo certo pra amanhã que terno nesse vídeo aqui já vai puxar outro aqui ó é que aqui é produtividade é concorrência agora ô mas não é só puxar vídeo aleatório não tem que ter conteúdo vou encerrar esse vídeo falando isso bye gente agora estamos aqui no santo efigênio estamos procurando aqui vamos comprar o que LED microfone né que ele pediu também é procurando aí vamos ver vamos procurar vamos fazer dar certo que é pra aperfeiçoar mais ainda os vídeos aí da balada né o quadro que o pessoal tá gostando muito a galera a galera tá gostando do vídeo então vamos deixar mais profissional e é isso meter marcha olha só galera conseguimos encontrar aqui né uma das achamos o LED pra ficar mais iluminado porque o ambiente lá na balada é muito escuro né então a gente precisa de luz e aí a gente encontrou esse tamanho né e encontrou o menor também vamos testar aí pra ver como que fica olha só até encandilando aí é luz hein aí é luz olha a diferença cadê baixar aí é realmente melhora bastante melhora e o outro a gente achou um menorzinho também que seria a pilha né o menor esse aqui galera ele é recarregável esse aqui é a bateria é o outro é a pilha né só que a pilha o tamanho seria perfeito esse aqui só que como ele é a pilha pra durar no rolê a noite toda não vai durar não é a durabilidade dele ele falou que era quantas horas 2 horas e 30 minutos né 2 horas e meia isso de pilha recarregável o de pilha comum acaba durando um pouco mais mas se toda vez for comprar pilha é ficar comprando pilha olha só esse seria esse aí é ideal era o ideal esse ali era o próprio porque essa aqui é muito grande agora vamos ver com o Daniel né ele que entende ele quer o câmera exatamente e aí depois do LED falta encontrar o que? o microfone mas o microfone e o que mais? e aí vamos ver uns acessórios o microfone se vocês vão usar câmera nem no celular isso vamos procurar um microfone acho que uns acessórios né pra usar sei lá uns diabos é uns negócios diferentes que é pra chamar realmente a atenção é pra ficar diferenciado a gente vê aí vai filmando vai mostrando é isso aí vamos pausar aqui e já já a gente volta com mais novidade pra vocês seguinte galera conseguimos achar já a luz viemos aqui pegar e agora achamos o microfone que a gente vai precisar só usar esse cabo aqui que é pra encaixar lá no microfone da Mansão Maromba exatamente compramos o microfone aí galera novo pra usar somente o cabo não é isso? só o cabo cara eu não quis vender só o cabo é isso aí e não encontramos os acessórios né mas vamos continuar buscando é não encontramos mas eu acho que era o essencial mesmo era isso aqui pra hoje e a noite tem rolê ainda você vai treinar ainda? eu vou treinar eu acho que eu vou voltar a treinar o meu pé tava tava zoado mas mas já tá melhor já tá melhorando já dá pra voltar devagarzinho quem não sabe eu torci o pé aí ficou desse tamanho o pé sem conseguir andar direito mas é isso aí galera conseguimos encontrar missão cumprida missão cumprida e agora vamos voltar pra mansão bora voltar acompanha galera encerrando aqui chegamos na mansão já estamos com as coisas vamos preparar tudo e agora estamos na hora bem do jantar vamos jantar agora e se arrumar porque hoje tem rolê se você não acompanhou ainda canal da mansão maromba novo quadro de rolê aí hi fox na night e se você gostou do vídeo curte, compartilha se você tiver ideias também pra fazer no quadro lá nos rolês de entrevista deixa aqui nos comentários é isso até o próximo vídeo tchau